Fala pessoal, essa daqui é uma furadeira, certo? Pra uso hobby, tá? Pra um uso simples ali, furar uma parede, fixar um quadro, certo? Não é pra uso profissional, se você comprar uma dessa daqui pra usar pra uso profissional, ela não vai aguentar. Que foi o caso dessa daqui, ó. Pode ver que ela tá bem acabada, ela não tem nenhum ano de uso quase. O que aconteceu? A bucha dela espanou, certo? Eu vou abrir ela aqui e mostrar pra vocês. Se ela tá com um jogo aqui, tá? Bem aqui, ó. Ó, ela não pode ter isso aqui, tá? Certo? Ó, aí o que acontece? Quando a pessoa liga pra poder utilizar, ela faz o barulho de funcionamento, certo? Mas o mandril aqui não gira, tá bom pessoal? Então eu vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês onde que está esse problema e como proceder, tá? Nesse tipo de situação, beleza? Bom pessoal, abri, vocês sabem abrir, né? Tirar o parafuso, certo? Então eu já cortei essa parte pra não ficar muito longo o vídeo aí pra vocês e pra gente ir direto no assunto, certo? Esse aqui é o estator dela, tá? O coletor aqui, escova de carvão, os rolamentos que tem aqui. Tem mais um aqui, certo? Nesse mancal, certo? Aqui é o eixo dela aqui, do induzido, certo? O induzido vai aqui até aqui, tá bom pessoal? Esse é o gatilho dela aqui de acionamento, de funcionamento, tá? E o que eu falei pra vocês? Aqui é a coroa dela, tá pessoal? Que é acoplada aqui junto com esse eixo aqui do induzido que faz ela girar. Aí o que acontece? Ela tá girando aqui, aí tá espanada porque aqui ó, essa bucha aqui ó, olha aqui, ela até quebrou. Aí já tá totalmente gasta. Então, ela não vai conseguir acoplar aqui, certo? E fazer o giro aqui ó, do mandril. Tá bom pessoal? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu só tirar esse eixo aqui, certo? Que tá aqui ó, eu vou ver se ele tá gasta também, certo? Esse eixo que ele vai encaixar daqui, entra até aqui dentro aqui e vai até nessa parte aqui ó, certo? E trocar essa bucha. A princípio vai resolver, tá? Vou passar pro cliente o valor certinho e o orçamento, tá bom pessoal? Pode ver que ela até quebrou, tá quebradinha aqui, certo? Então, removendo aqui, ela e fazendo substituição, vai voltar a funcionar normalmente, tá bom pessoal? Caso aconteça isso na de vocês, é só abrir e dar uma olhada aqui nessa bucha aqui, certo? Tirar aqui pra cima, dar uma puxadinha, ela vai sair e fazer a substituição por uma nova, tá bom pessoal? Vou passar o orçamento pro cliente, se ele aprovar a gente faz o conserto certinho dela aqui e entrega ela funcionando normalmente, beleza pessoal? Essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, curte, compartilhem, curte bastante viu pessoal? Curte bastante mesmo, tá? Isso vai ajudar nosso canal muito, tá? Então, até o próximo vídeo pessoal, valeu!